Parei de fumar, parei de beber, parei de fumar, parei de beber Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Aê, Coringa dos Fluxo, só com o modelo atualizado Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Parei de fumar, parei de beber, parei de fumar, parei de beber Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Parei de fumar, parei de beber Parei de fumar, parei de beber Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Parei de fumar, parei de beber Parei de fumar, parei de beber Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Uma coisa que eu não paro, com certeza é de fuder Uma coisa que eu não pago, com certeza é de fuder Esse ano que eu não pago, com certeza é de fuder